Boa tarde galera, hoje é dia 31 de maio, acabei de adquirir uma forma da vibraforma para tijolos de concreto, nesse caso aqui eu vou fazer a canaleta, a canaleta de 20, na verdade é 19, 19 por 39 de comprimento, então está aí, eu tenho aqui a areia, estou usando areia fina, a única areia que eu tenho no momento para fazer esse teste, aqui está o cimento, então a areia aqui eu vou fazer uma medida de 5 por 1, 5 areia e 1 cimento, para fazer esse teste, nessa forma de canaleta, vai ser uma canaleta muito boa, que a intenção é fazer um baldramezinho de treliça, e com a treliça nessa canaleta vai ficar excelente, porque ela tem um ótimo espaço, ela tem um ótimo espaço aqui, aqui tem 10 por 14, por 14 o espaço livre, na verdade ela tem 10 por 19 de altura, mais um espaço livre, mas um espaço livre a canaleta, ou uma, como se fala, uma coluninha, de 10 por 2 ainda cabe aqui dentro, então eu vou fazer, e no final eu mostro para vocês como está, como está essa nova realização, beleza gente? dá um like aí, se inscreve aí no canal, que vai ter muito mais vídeos depois desse, tá bom? Até mais, Deus abençoe vocês!